Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura, ao vivo pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje tem música, literatura, teatro e cinema. Recebemos o ator e produtor Leonardo Machado para falar sobre as estreias dos longas metragens Teu nome não cabe nos meus olhos e a superfície da sombra. Também te mostramos os bastidores da montagem O Filho, do grupo paulistano Teatro da Vertigem, que está na programação do Festival Palco Giratório Sesc 2018. E começamos com a música do trio Elas por Elas, que faz a única apresentação nesta quinta-feira no Teatro São Pedro, com um repertório só de compositoras. Por favor, gurias. O Filho, o Filho e 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 o Filho e o Filho, o Filho e o Filho e o Filho, Amém. 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 e pode afetar o universo todo ao redor. E nesse filme eu faço um personagem que é o Cleomar, que é um personagem que é gaúcho, que vive em São Paulo, trabalha na pizzaria do Vitório e é o melhor amigo dele, os olhos dele. E foi muito interessante, poder ter todo esse processo com o Edson, que a gente já havia trabalhado em outros projetos e foi um encontro maravilhoso, bem interessante. E é um filme que trata esses assuntos como uma lente de aumento, na verdade, dentro dessa família, mostrando um pouco dessas pessoas, no caso do meu personagem, que são essas pessoas que são praticamente invisíveis nas cidades grandes, né? Essas pessoas que vêm do interior, as pessoas que vêm de outro lugar ou que vêm de outro país e que às vezes a gente não tem tempo ou não tem atenção ou às vezes acaba não percebendo essas pessoas no meio dessa selva de pedra. Então o filme vem para falar um pouco disso. É um filme que fala mais do que sobre enxergar como as pessoas veem as coisas e se ver numa compreensão do que é o mundo à nossa volta. Exatamente. Tanto que o nome da pizzaria, não posso entregar muito que daqui a pouco eu estou dando spoiler do filme, mas chama-se Piccolo Mondo. Então as coisas acontecem dentro daquele universo com esses personagens feitos de uma forma muito delicada pelo Paulo, assim, muito bem conduzida desde o roteiro até a direção. Tem um elenco maravilhoso que é o Edson Celulares, Soledadbe de Amil, Giovanna Teverria, Roberto Berindelli, Zé Vitor Castiel. Então o Carlos Cunha, mestre, assim, um ator argentino chamado Hector Bidonde que é um maestro do teatro e do cinema argentino. Então é um filme que foi feito com muito carinho, muito empenho de todos. Um filme que foi rodado parte em São Paulo, parte em Porto Alegre. As coisas internas foram rodadas aqui. Pois é, agora que tu falou parte de Porto Alegre, parte de São Paulo, vou falar um pouco sobre esse segundo longa que está estreando agora no dia 31 de maio, que também tem muito a ver com algo que o Paulo Alonso Mendes já faz, que é misturar esses elencos regionais, nacionais e aqui da América Latina, trabalhando essa região fronteiriça, essa coisa, que é o tema do outro longa também, né? É, o A Superfície da Sombra, que é uma adaptação do Taylor Diniz de um livro. É um filme homônimo, né? O título. Já tem esse pensamento, né? Quer dizer, esse pensamento que as fronteiras, na verdade, são fronteiras imaginárias. Que as fronteiras não são lugares onde as pessoas, onde divide os lugares, né? Onde os lugares se partem. Não, é um lugar onde as coisas convergem, né? Onde as culturas se encontram. E é um filme, acredito, pela pesquisa que a gente fez, que é o primeiro filme falado em Portunhol. Então, quer dizer, é um idioma novo que existe naquele lugar, né? Nessas fronteiras que nem se fala português e nem se fala espanhol e, ao mesmo tempo, falam as duas línguas e tem palavras que só são daqueles lugares. Então, o filme também fala um pouco disso, trata um pouco dessa relação. E a questão do Paulo, eu acho que a nossa proximidade também, aqui no Rio Grande do Sul, com o Uruguai, com a Argentina, né? Com esses países, acaba trazendo uma coprodução natural, assim. A gente tem um diálogo muito interessante, tanto na música, como no teatro, como no cinema, com os países hermanos, né? Bom, Leonardo, nosso tempo está encerrando aqui. Queria só que tu falasse rapidinho, para lembrar, na realidade, só tal, tal, o que com esse filme, quando ele estrear, ele está estreando a Superfície da Sombra no Brasil inteiro, no dia 31, ele tem um aplicativo para acessibilidade total. Exatamente. Queria que tu falasse rapidinho, assim. O Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos tem um aplicativo chamado Movie Reading, tá? Que é um aplicativo, a pessoa baixa o aplicativo, é gratuito, faz o download do programa, do arquivo do filme, chega no cinema, tanto deficiente visual, como auditivo, porque ele tem audiodescrição, legendas e libras nesse aplicativo. A pessoa chega no cinema, não precisa ter internet, pode botar no modo avião, lá do smartphone. O som vai sincronizar com o som do filme na sala e a pessoa vai poder acompanhar de fone ou vendo, lendo as legendas na tela ou libras. Então, é um filme com 100% de acessibilidade para todas as pessoas e, quiçá, que isso se estenda para todos os projetos e todos os filmes que estreiam no Brasil tenham essa acessibilidade total, porque é uma coisa importantíssima, né? Então, já está disponível já no Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos e, logo em seguida, a gente tem outra estreia, A Superfície da Sombra. Obrigado, Leonardo Machado, pela presença e até a próxima. Bom, a gente segue aqui falando sobre artes cênicas, porque continua acontecendo aqui em Porto Alegre, né? A 13ª edição do palco giratório Sesc. Um dos destaques entre as atrações nacionais é o Grupo Teatro da Vertigem de São Paulo, que traz aqui para Porto Alegre, até quinta-feira, a montagem O Filho. As apresentações ocorrem lá no ginásio do Sesc Protássio Alves e nós acompanhamos o ensaio. Confere agora. O Grupo Teatro da Vertigem, um dos mais relevantes do teatro contemporâneo do país, comemora 25 anos dedicados às artes cênicas. Na capital gaúcha, os paulistas mostram um mergulho nos vínculos problemáticos das relações familiares na peça O Filho, inspirada no livro Carta ao Pai, de Franz Kafka. Eu espero pelo todo o sucesso do meu apartamento, como hoje, agora à noite, depois do trabalho. Você precisa ir embora. Então, ela partiu desses dois pontos, que seria o trabalho e a família, e como que eles se misturam. E o texto foi pedido para que o Dalfarra escrevesse, e o Dalfarra não tinha a obrigação de escrever um Carta ao Pai, nem uma adaptação. Então, ele partiu de uma outra coisa. Acabou vindo um texto que guarda pouca relação com o Carta ao Pai. Mas o universo do Vertigem, ele não se restringe ao texto. Não se restringe à insanação ou à atuação. Ele tem umas camadas de significado também que são muito fortes no trabalho, e isso vem acontecendo há muito tempo, que é a presença da música, que é a presença do espaço, que é a presença da luz. Então, eu acho que o Kafka, ele entrou muito forte nesse universo, neste lugar. A plateia assiste em locais nada padronizados, e eles ganharam notoriedade pela forma como dispõe o palco para os espetáculos. A gente sempre experimentou colocar o público, esse deslocamento do público da sala tradicional. Não tem mais o escurinho, que você fica protegido, e a cena acontece longe de você. Você está na cena, você é parte da cena, né? Além do que, você se desloca com a cena. Aqui, o que aconteceu foi que o espaço, ele acabou sendo um lugar fechado, onde o público se encontra no mesmo lugar para assistir. Só que é um público ativo, não é um público passivo, que senta e vê, porque a distribuição dos lugares da plateia, ela gera um certo incômodo. Então, a plateia não pode sentar e simplesmente olhar para frente e ver a cena. Ela é obrigada a virar, ela é obrigada a se deslocar ali naquele espaço que ela está. Então, acho que, de uma certa forma, você continua trabalhando essa relação do público com o espaço e do público com a obra, né? Ações pedagógicas da equipe do Teatro da Vertigem são preparadas paralelas à apresentações. Atividades como mostras de filmes, rodas de conversa e laboratório cênico vem junto com o grupo. Atores locais têm possibilidade de contracenar com o elenco. E a gente entende que o trabalho de grupo é um trabalho de formação. Eu me vejo formado dentro do Vertigem. Eu comecei com o Tó, quando o Tó terminou a universidade, no último trabalho dele, e ao longo da minha carreira toda, ela foi um pouco se misturando com o Vertigem, né? As coisas foram acontecendo a partir daqui ou aqui, né? E isso não deixa de ser diferente nas outras áreas. E também, uma questão que a gente veio discutindo ao longo dos anos é essa relação de você chegar numa cidade, apresentar o teu trabalho, ficar encerrado em si mesmo e você ir embora. E pouco dialogar e pouco conversar com as pessoas que estão ali trabalhando. Então, a gente passou a fazer um trabalho de sempre que a gente viajou, desde o Jó, de 1995, o elenco que completa a peça, ele sempre foi pego nos lugares, né? E esse projeto do Kafka, que a gente criou um projeto chamado Kafka na Estrada, a gente sentiu que a gente poderia ampliar um pouco isso. A gente não viaja muito pelo Brasil, por conta do tamanho dos espetáculos, do custo de produção, do tempo que a gente fica na cidade. Então, a gente acabou achando uma forma também de que o trabalho ganhasse outras dimensões, não ficasse preso ao espetáculo e que essas outras ações poderiam também justificar a vinda do grupo para cá. Esse trabalho que a gente chama de laboratório de criação, que a Lili faz um pouco para trazer a maneira de trabalhar do Vertigem. Como o Vertigem pensa o trabalho do ator e em que lugar nós estamos agora da nossa trajetória? Porque a gente ganhou a rua, a gente tem uma discussão da teatralidade e da performatividade, onde que está a teatralidade, onde que estão as outras linguagens que invadiram o teatro de um tempo para cá. E aí, a gente aproveita tudo isso e traz as pessoas para estarem conosco e fazerem o espetáculo conosco. Fomos para um breve intervalo e já voltamos com mais música do trio Elas por Elas e também conversamos sobre o lançamento do livro Terras, de Angela Nenner. Já voltamos. Estação Cultura de volta e agora a gente conversa sobre o lançamento do livro Terras, primeiro romance de Angela Nenner, que acontece hoje no Tobias Bar e Café, às sete e meia da noite. Conosco com a Angela para falar um pouco sobre essa história que originou esse primeiro romance, uma história muito feminina ou feminista. Tudo bom, Angela? Tudo bem? Tudo bom, Domício. Acho que não é uma história feminista, é uma história feminina. E fala do feminino que também está dentro do homem, né? Assim como o masculino não é prerrogativa do homem, o feminino não é da mulher. Então, acho que esse livro fala muito desse feminino que deseja, né? Desse feminino que realiza, desse útero enorme que é a mulher, que é a terra, né? Por isso o nome da personagem, terra. Porque ela aborda exatamente essa questão de tu poder buscar a felicidade, a realização, lutar pelo teu prazer, né? E nesse sentido ele pode ter uma conotação que às vezes pende um pouco para a questão feminista. Mas eu te diria que ele não aborda o feminismo no sentido social. É muito mais, eu diria assim, o feminino no sentido da existência, do ser mulher, né? Do prazer, do desejo, daquilo que às vezes fica tão longe da vida da mulher, né? Que abre mão de tudo para cuidar, para criar, para gerir, para gerenciar, né? Eu acho que Terras fala muito disso, assim. É, eu meio que brinquei contigo, mas nesse sentido, assim, de puxar sobre essa ideia. É uma personagem forte, né? Como muitas mulheres são, muitas, 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 né? E ele tem um contexto histórico, né? Tem de um momento, talvez, que também foi mais difícil, não que tenha melhorado muito também ultimamente, né? Eu acho que tem essa questão histórica, tem esse peso que recai sobre os ombros da mulher, de ela abrir mão do desejo dela, né? De ela negar a fêmea que tem dentro dela, essa fêmea que deseja, que é sensual, que é sexual, né? Isso aí tem muito na história das mulheres. Eu acho que essa é uma questão, talvez, feminista, né? Que o livro aborda muito, mas ele não parte para a questão social. Ele entra muito na questão da intimidade da alma da mulher, da alma feminina. E tem algumas questões biográficas que tu traz também dentro desse livro, né? Sim, o livro, ele tem um nascidouro na imigração italiana, né? Para o Brasil, no século XX ali, final do século XIX, início do século XX, né? Aqui já, século XX mesmo, né? Então, trata um pouco dessa questão da imigração, da vida das pessoas nessa época, da dificuldade que foi a vida e desse resgate todo que essa mulher faz em relação a ela mesma nesse contexto, né? E tem alguns aspectos da política brasileira aí também, tem coisas bastante interessantes dentro do livro e fala da alma de muitas mulheres ali, né? E também vai ter uma oportunidade bem interessante, não só das pessoas adquirirem e autografarem o livro, mas também de poderem conversar contigo hoje, a partir das 7h30, lá no Tobias Bar Café, que fica na Tobias da Silva, número 44. Então, lançamento, bate-papo, autógrafos com a Ângela. Ângela, obrigada pela tua presença e parabéns pelo livro, certo? Muito obrigada, Domício. Eu só queria dizer que eu vou estar acompanhada hoje com duas pessoas muito legais, que é a Lísia Leite, que é uma psicanalista, e a Luísa Sila, né? Que elas é que vão enfocar a questão do bate-papo do livro. Muito obrigada. Excelente. Obrigado pela tua presença. Bom, a gente ouve um pouco mais de música com o trio Elas por Elas e daqui a pouquinho a gente já conversa. A Línea Leite A Línea Leite A Línea Leite Bom, e hoje o Estação Cultura está recebendo o trio Elas por Elas, formado pela Hela Frank, pela Inge Schmidt-Volkman e a Olinda Alessandrini, que desde 2006 desenvolvem um trabalho de divulgar obras de mulheres compositoras. O trio se apresenta nesta quinta-feira no Teatro São Pedro, às nove da noite. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Muito obrigada. Um grande prazer estar aqui. Um programa muito abrangente, muito versátil. Eu sou fã de vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigado, nós ficamos muito satisfeitos por que a gente está fazendo justamente essa troca. E parte do que a gente faz aqui é com um objetivo muito parecido com o de vocês, que é mostrar algumas obras que às vezes ficam fora dos grandes circuitos por uma série de questões. E no caso de vocês, esse recorte são as compositoras femininas que no universo masculino, na música de concerto dos compositores, acaba sendo relegado. Essa é a ideia. Sim, nós damos aqui como exemplo, primeiro, três pequenas peças da Chiquinha Gonzaga, que foi uma mulher que viveu no século XIX e que, através da sua música, retrata a vida popular, a música popular, os teatros de revista, as lojas de vendas de partituras, no final do século XIX e início do século XX. Essa pequena peça, essa pequena canção sem palavras que a gente tocou agora é da Fanny Mendelssohn, que é uma compositora do século XIX, europeia, alemã, irmã do famoso Félix Mendelssohn, e que também fazia muita música em casa e escreveu muitas obras importantes, mas não tinha a facilidade para editar, assim como seu irmão, por ser homem, tinha essa facilidade. Então, existem muitas compositoras e muitos compositores homens também que ficaram esquecidos no tempo. E a nossa proposta é, já que nós somos três mulheres, de abrir um repertório que chame a atenção das pessoas no sentido assim, de que são compositoras mulheres que escreveram e não tiveram as oportunidades que hoje as mulheres já conquistaram. Bom, usando o exemplo da Chiquinha, é interessante pensar que não tiveram as mesmas oportunidades, mas mesmo assim se constituíram como uma das mais importantes compositoras da música popular brasileira, né? Com certeza. Então, não só a gente está falando de um recorte de gênero, de representatividade, mas também de importância, de músicas importantes para dentro da composição como um todo, né? Com certeza. Hela? Então, esse repertório que a gente foi descobrindo, através, também com a facilidade da internet hoje em dia, né? Que a gente tem acesso a tantas partituras, a tantas gravações e tudo. A gente foi descobrindo esse repertório tão rico, tão fantástico, é muito criativo, é muito... E é muito mulher no sentido, assim, de que esse turbilhão de sentimentos que a gente, como mulher, né? Passa o dia inteiro fazendo mil coisas, né? E ele está representado na música de uma maneira muito sutil, muito bonita e não menos valiosa do que a música dos homens, que naquela época tinham a oportunidade de divulgar a sua música, né? E essas compositoras, justamente, ficaram relegadas para um segundo plano, porque a tarefa delas era cuidar dos filhos, a tarefa delas era fazer os afazeres da casa, né? Cuidar do marido. Inclusive, às vezes, até compor para o próprio marido, né? Ah, também. Por exemplo, a Clara Schumann, que vai ser a autora da peça de encerramento e que a gente vai apresentar também no Teatro São Pedro, ela tinha oito filhos, um marido que era doente mental, ele tinha uma severa doença mental. Então, por exemplo, quando ele compunha, ele exigia silêncio tanto das crianças como da parte dela. E ela era pianista de concerto, ela já foi educada pelo pai que era professora, ela foi uma mulher também à frente da sua época. Ela fazia esses concertos e ela praticamente sustentava o marido e os oito filhos. Então, ela escrevia quando podia, escrevia a sua própria música quando isso era possível. E, naturalmente, ela não escreveu a obra para o marido, foi ele mesmo que escreveu, mas ela divulgou muito a obra do marido em detrimento da sua própria obra. Então, agora chegou a hora da gente fazer um resgate dessas histórias, porque cada uma delas tem a sua própria história, que fica vinculada a uma série de outros eventos de acordo com a sua época e vale a pena ver o resultado dessa conversa de alma que é feita através de uma partitura, que é feita através do som. Bom, no repertório de vocês, a gente sabe que hoje em dia a gente conseguiu ter sérios avanços nessas áreas e ainda com muitas dificuldades, ainda, infelizmente, ainda, mas as mulheres estão ocupando vários espaços e muitos deles também dentro da academia e dentro da composição. Na música contemporânea, vocês estão trazendo algumas autoras, compositoras novas contemporâneas? Sim, 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 Cláudia Monteiro, que foi uma descoberta da Rela. Na verdade, foi uma dica de uma guitarrista, também mulher, argentina, que mora na Suíça, ela me indicou a Cláudia Monteiro e a Cláudia Monteiro, descobrimos que ela é vencedora do Grammy Latino e ela está fazendo sucesso por aí. Nós vamos tocar três pequenos tangos dela no concerto na quinta-feira também. Ela já está bem conhecida, para nós era nova. É uma linguagem contemporânea, um tango mais contemporâneo, mas ela é uma mulher que se afirmou no meio da composição e existem muitas brasileiras, existem muitas mulheres no mundo inteiro, inclusive com associações para divulgar seu trabalho, quer dizer, hoje em dia tudo ficou mais fácil. Um pouco mais fácil. Eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, gente, que agradeço. Lembrar que o trio Elas por Elas, quinta-feira, a partir das 21h às 9h da noite, lá no Teatro São Pedro. Apresentação única. Eu queria pedir para vocês encerrarem essa edição de terça-feira do Estação Cultura, com um pouquinho mais de música, de mais uma dessas compositoras que está dentro do repertório de vocês. Lembrando que a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 2h da tarde. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.